O meu nome é Isabel, eu trabalho na RIMS Analytics, na RIMS Europa, mais precisamente no ramo analítico da RIMS Europa. Nós temos escritórios na Alemanha e neste momento somos responsáveis pelo desenvolvimento das atividades da RIMS de forma global aqui na América Latina. Venho fazer uma apresentação sobre o nosso modelo. Vou falar um pouco também do apoio à decisão clínica, que é um dos critérios dos estágios 6 do modelo EMRAM. E vou começar por explicar o que é a RIMS, que atividades é que nós desenvolvemos mundialmente e o que é que estamos a desenvolver neste momento aqui no mercado da América Latina. As nossas atividades principais incluem mídia, analytics, events, communities and membership. No entanto, uma vez que nós começámos com atividades aqui no Brasil, e o Brasil foi o primeiro país da América Latina onde nós desenvolvemos atividades há cerca de 3 anos, estas áreas nem todas estão desenvolvidas. Neste momento, as atividades da RIMS centram-se principalmente em analytics, na parte analítica da RIMS, e a parte de eventos. Até ao final do ano passado nós tínhamos um acordo com uma instituição local para a organização desses eventos. Este ano mudámos o formato, o evento e os parceiros. Eu vou falar mais um pouco à frente disso. Qual é a missão e a visão da RIMS? O que a RIMS promove é o uso da tecnologia, da informação, de forma a melhorar o cuidado de saúde prestado aos pacientes. Como é que isso é feito? É feito através da promoção de iniciativas para otimizar o engajamento na saúde e a troca de conhecimentos entre as pessoas que trabalham todos os dias no cuidado ao paciente. A RIMS, como um todo, foi fundada em 1961 nos Estados Unidos da América. Entretanto, já expandiu as suas atividades aos quatro cantos do globo, sendo que as atividades no Médio Oriente, por exemplo, são desenvolvidas através dos escritórios na Ásia e as atividades na América Latina são desenvolvidas através do escritório na Europa. Globalmente, a RIMS tem mais de 60 mil membros, mais de 600 empresas e mais de um milhão de redes de hit. Tudo isto forma, formado pelos principais influenciadores dentro do segmento da saúde. A RIMS América Latina foi uma marca lançada há três anos, como já disse. É uma marca que, neste momento, vai continuar a existir como marca chapéu de outras três marcas que vão corresponder aos países onde nós desenvolvemos essas atividades, que são, neste caso, o Brasil, o Chile e a Costa Rica. Os eventos que nós temos programados daqui até ao final do ano são três já confirmados. Eu vou começar pelo RIMS Brasil. Está para ser do dia 4 ao dia 6 de outubro, sendo que o dia 4 e o dia 5 já estão confirmados, que serão, respectivamente, no Hospital Samaritano e no Hospital Sírio-Libanês. O terceiro hospital, ainda estamos, digamos, a tentar encontrar o melhor hospital para organizar este evento, sendo que a ideia por detrás do evento é demonstrar as melhores práticas do hospital. Eu vou só falar brevemente da programação que nós temos pensada. Será um evento de um dia, um hospital, sendo que a parte da manhã é dedicada a sessões educacionais. Vamos ter pessoal do próprio hospital a explicar como é que conduz esses processos, que melhorias é que viu, como é que trabalham juntos. A parte da tarde vai incluir uma mesa redonda. Nós gostaríamos muito de convidar as pessoas que assistem ao evento a visitar o hospital. No entanto, verificámos que isso seria bastante difícil, por questões logísticas. Porque se nós tivermos um evento, só que seja com 100 pessoas, ter 100 pessoas a caminhar num hospital é complicado. Então, os hospitais vão organizar um género de visita interativa. Uma sequência de fotografias, uma sequência de vídeos. E será isso a base da discussão, de uma das discussões que terá lugar durante o período da tarde. Está também agendado, lá mais para o final do ano, neste caso de 5 a 7 de dezembro, um outro evento no Chile. Neste caso, o evento é ligeiramente diferente. É um evento, digamos, como foram os nossos eventos passados. Um evento já com o patrocínio do Ministério da Saúde do Governo do Chile. E abordará, principalmente, esta questão do programa SIDRA. Que é um programa que está agora a decorrer naquele país, conforme a criar um Registro Nacional de Saúde para todos os cidadãos. Antes destes dois eventos, nós temos programado um evento para a Costa Rica. Esse evento deverá acontecer a algures, em princípio, por volta de junho, julho. E, novamente, o tópico será a TI. E a forma como a TI poderá ajudar a desenvolver o cuidado de saúde que é prestado aos pacientes. A segunda área que nós temos desenvolvida no Brasil é a área de Analytics. O que temos feito até agora é, praticamente, é avaliar hospitais. Certificar os hospitais quando se encontram como candidatos ao estágio 6. Temos, também, algumas conversas em desenvolvimento com alguns grupos de saúde ou com alguns vendedores para organizar outro tipo de atividades para um público mais alargado, também aqui no Brasil. A HIMSS Analytics criou, já há alguns anos, um modelo de adoção do Registro Médico Eletrónico. É um modelo composto por oito estágios, que permite aos hospitais acompanharem o desenvolvimento da TI. O modelo é como um roadmap, em que será mais fácil para um responsável da TI e ir perante as suas sofias e explicar que eu estou aqui e eu gostaria de ter a TI a suportar um determinado processo e isto é aquilo que eu preciso de instalar. Eu vou falar brevemente desse modelo um pouco mais à frente. Este slide aqui aborda, no meu ver, seis pontos que são importantes para a TI e para o cuidado ao paciente. Algo que é um dever das duas partes e a TI tem forma de suportar a melhoria da prestação de cuidados. Este é um modelo da HIMSS Analytics. É um modelo, neste momento, global. Até há cerca de seis meses havia dois modelos, um modelo americano e um modelo global. Neste momento, os dois modelos foram integrados e temos somente um modelo. Para quem conhece já dos Estados Unidos, talvez valha a pena dizer que a alteração era que nos Estados Unidos o PAX da radiologia, ou seja, este PAX aparecia no estágio 6 e os critérios do estágio 6 apareciam aqui no estágio 5. Este modelo é um modelo de capacidades acumuladas, porque quer dizer que se um hospital tiver, por exemplo, e é muito comum um hospital ter um PAX logo de início e não ter, por exemplo, a documentação médica numa forma eletrónica, isso vai significar que o hospital não vai conseguir passar de um estágio 4, por culpa deste sistema de entrada de ordens, mas uma vez que implementa este sistema de entrada de ordens para o médico, sendo que já tem o critério do estágio 5, passa automaticamente a esse estágio. Vou fazer uma breve descrição de quais é que são os critérios de cada um desses estágios. No estágio 0, nós temos aqui o laboratório, a farmácia e a radiologia, que são as três áreas dentro de um hospital que mais trabalho têm, que de certa forma até mais produzem papel ou mais produzem película. Para um hospital estar classificado no estágio 0, não quer dizer que não tenha qualquer nível de tecnologia dentro do hospital. Significa simplesmente que a tecnologia que tem instalada no hospital não está ao serviço da área clínica. Pode estar, por exemplo, ao serviço da área financeira. E isso é muito comum, eu vou mostrar mais à frente, uma comparação envolvendo a Alemanha, por exemplo, e nós vemos que existem muitos hospitais nos primeiros níveis. E a razão é muito simples, eles não têm um sistema único de saúde, como vocês têm aqui, como nós temos em Portugal, mas é tudo por sistemas de saúde, seguros de saúde privados. Qual é que é a preocupação do hospital nesse caso? É sempre, obviamente, prestar cuidados de saúde, mas acima de tudo, como faturar esses cuidados de saúde? De forma que eles até podem ter algum sistema, por exemplo, têm facilmente um sistema de farmácia instalado, mas não é uma farmácia clínica. É somente uma farmácia para controlar o estoque e saber o que é que eu vou depitar, a que cliente e quantas unidades tenho de um determinado produto e quando é que preciso de fazer uma nova encomenda. Já no estágio 1, para se chegar ao estágio 1, é necessário que o hospital tenha estas três áreas automatizadas. E quando nós falamos aqui em automatização, significa que a farmácia tem que ser uma farmácia clínica, não pode ser só uma farmácia de controle de estoque, porque este modelo avalia capacidades clínicas. A radiologia é a entrada, ou seja, a gestão do workflow da radiologia. No caso do laboratório, também tem que estar integrado. Ou seja, os resultados do laboratório têm que estar disponíveis de uma forma discreta. Vale a pena mencionar aqui que é algo muito comum o caso de vocês terem um terceiro a disponibilizar estes serviços. Para nós, ou para o modelo, não é relevante se quem presta o serviço é o hospital ou não. O que é relevante é se dentro do hospital o médico tem acesso a estes resultados. Se o sistema informático, digamos assim, funciona como um todo, como se não houvesse um hospital e um terceiro, mas uma unidade única. No estágio 2, temos aqui a necessidade de um repositório de dados clínicos centralizado. Pode acontecer que o repositório não é só um, são dois. Imaginemos, existe um registro eletrónico do paciente na área de entrenamento, existe outro de um vendedor diferente na área de urgência. É possível, o hospital não é penalizado por ter dois repositórios, mas estes precisam de estar integrados. Se, mais uma vez, não estiverem integrados, o que é que significa? Significa que alguém vai ter que imprimir papel, de forma a ter acesso à informação numa outra área. O estágio 3 é um daqueles estágios onde a forma de procedimento dos processos dentro do hospital, a forma de trabalhar do pessoal clínico tem que mudar. Até aqui o que falámos é, basicamente, sistemas de apoio. Este é o primeiro estágio onde estamos a falar de um sistema de alguém que passa a maior parte do tempo com o paciente enquanto ele está entrenado. A enfermagem, auxiliares. Estas são as pessoas que recolhem mais dados sobre um paciente. Recolhem dados vitais, notas de progressão, outros tantos cuidados que a enfermagem presta no seu dia a dia a um paciente entrenado. Também falamos aqui de um sistema de circuito de medicamento. E este sistema de circuito de medicamento é um sistema que ajuda a enfermagem a saber que medicação é que tem que administrar, a que horas e a que paciente. Não estamos aqui a falar num sistema muito elaborado. Nós vamos ver num nível mais alto, no estágio 6, em que este sistema tem que estar disponível à beira-leito. Neste, para o estágio 3, é suficiente que o sistema esteja disponível na sala de enfermagem onde os medicamentos são preparados. O estágio 4, ou seja, depois de termos a enfermagem a tomar as notas eletronicamente, segue-se os médicos que baseiam muitas vezes as suas observações ou as suas recomendações com base na informação recolhida pelo pessoal da enfermagem. Vale aqui a pena dizer que esta prescrição eletrónica, ou para a HIMSS, uma prescrição eletrónica, um CPOE ou um e-prescribing, são sistemas em que o médico prescreve, mas existe algum género de apoio à decisão por detrás. Eu vou falar depois, numa segunda parte, sobre o apoio à decisão, mas o que estamos aqui a pedir no estágio 4 é aquilo que vocês vão ver referido mais tarde como o nível mais baixo do apoio à decisão. No estágio 5, necessitamos de uma solução completa de Pax de radiologia. Imagens de cardiologia podem estar em papel. Vale aqui também a pena dizer que é necessária uma integração entre o registro eletrónico do paciente e o Pax, ou seja, um médico para ver uma imagem não sai do seu sistema, tem um símbolo ou um link que ele clica e tem acesso ao lado, tem acesso à imagem, sem qualquer login extra, sem qualquer certificação extra. No caso de terceiros que prestam algum tipo de serviço de imagem, sempre que possível o que nós pedimos é que esteja integrado. Ou para se chegar ao estágio 5, tem que pelo menos haver algum tipo de integração. É muito comum os hospitais, por exemplo, terem dentro de casa um raio-x, algum género de radiologia, mas não completamente, não terem uma tomografia, por exemplo. Esses hospitais podem na mesma chegar ao estágio 5. Se essa tomografia for prestada por um terceiro, não vai contar como estando sobre o domínio do hospital. Aqui o que conta muito, tanto no caso do Pax, como no caso do laboratório, é, idealmente, nós temos as integrações completas feitas. No entanto, nós sabemos que no dia a dia, as coisas nem sempre funcionam como nós queremos. E quando é só um parceiro, é mais fácil o hospital colocar no contrato que esse parceiro, por exemplo, um parceiro de laboratório, necessita de transmitir os dados de uma forma que o hospital possa integrar no registro eletrónico do paciente. No caso da radiologia, por exemplo, muitas vezes um hospital tem diferentes parceiros, o que vai fazer com que seja mais difícil gerir toda esta situação. Mas, de qualquer forma, a ideia é a integração. Há que ver aqui outro pormenor também importante. É que este modelo centra-se na área clínica de internamento. O que quer dizer que todas as películas, CDs, qualquer género de impressão que o hospital faça para o exterior, não é previsto pelo modelo. É ignorado. O que nós queremos, o objetivo, ao fim e ao cabo, é, dentro do hospital, não pode haver impressão de película. E logo que isso aconteça, o critério está encontrado. O estágio 6. Eu vou falar aqui, praticamente, muito brevemente, do apoio à decisão clínica, porque, numa segunda parte, eu já vou dar mais detalhes. Só para dizer que este é aquilo que nós veremos à frente, o ponto alto, digamos assim, do apoio à decisão clínica. Aqui temos que ter um apoio à decisão clínica com o máximo de capacidades instalado. Falamos aqui também, no estágio 6, de um circuito fechado do medicamento. Este é um circuito que vai permitir, ou que começa, digamos assim, quando o paciente é admitido no hospital, com uma reconciliação medicamentosa dos medicamentos que eles trazem de casa, que passa por uma revisão da farmácia, esses mesmos medicamentos. Cada item de prescrição feita pelo médico dentro do hospital é prescrito, tendo por base aquele CPOI que nós falámos antes, aquele e-prescribing, uma prescrição eletrónica, suportada, novamente, por um motor de regras, que vai, por exemplo, detectar alergias. Uma vez que a prescrição esteja feita, essa prescrição tem que ir passar por uma segunda linha de validação, que é feita pela farmácia, tendo em conta regras como alergias, as interações medicamentosas, interação entre fármaco e resultados de laboratório, sobre dosagem. Há um conjunto de regras que devem ser obtecidas, de forma a chegarmos a podermos considerar que temos aqui, ou que estamos presentes, perante um sistema de apoio à decisão clínica de estágio 6. Continuando pelo circuito do medicamento, esse circuito, após ser validado pelo farmacêutico, ou o fármaco, após ser validado pelo farmacêutico, sai para a dispensa da farmácia, chega à unidade de internamento, e no momento da administração, a enfermeira, a enfermagem, tem que verificar se está perante os 5, ou como algumas pessoas também falam, os 9 certos da administração do medicamento. No final, se temos o paciente certo, a medicação certa, a forma de administração, todas as condições para garantir que não vamos lesar o paciente pela administração de um determinado fármaco. Vale a pena também dar um pequeno detalhe que se fala aqui precisamente no código de barras. Esta checagem à beira-leite tem que ser feita usando a TI. Algumas pessoas perguntam qual é que é a diferença entre a HIMSS e a JCI. Eu não vou entrar em pormenores, vou só dizer que, neste ponto precisamente, desta checagem à beira-leite, a JCI, se vocês me mostrarem que o processo é seguro usando o papel, a JCI certifica. Nós, enquanto HIMSS, queremos ver que vocês usam a TI para suportar esse processo. Ou seja, temos que ter uma auto-identificação no paciente, na medicação, sendo que essa medicação deve ser unidose. Já o pessoal da enfermagem, pode ser uma auto-identificação como um código de barras, mas pode também ser pelo login no sistema, por exemplo. Temos aqui alguns valores, algum valor, a referência é algum valor tanto para o paciente como para a instituição. Acima de tudo, trata-se precisamente de prevenir erros, seja num cuidado a ser prestado, ou seja, numa medicação a ser administrada. E chegámos ao último estágio do modelo, o estágio 7. Este é um estágio que é um bom desafio para os hospitais. Até ao estágio 6, seria suficiente ter as capacidades que falámos anteriormente, principalmente o apoio à decisão clínica e o circuito fechado do medicamento, presentes exclusivamente numa unidade de treinamento. O que falamos no estágio 7 é de ter todas as capacidades que nós vimos desde o estágio 1 ao estágio 6 por todo o hospital. Não estamos aqui a falar de um hospital paperless, não estamos obrigatoriamente a falar de um hospital paperless, nem de um hospital completamente digital. Idealmente, é assim, idealmente, vocês não vão precisar de imprimir mais nada. O que o critério diz é que toda a documentação clínica tem que estar disponível num formato eletrónico. No entanto, nós sabemos pelas visitas que já fizemos a vários hospitais que foram certificados como estágio 6, que quem não tem uma assinatura eletrónica vai ter que imprimir, carimbar e assinar. Isso não vai impedir de chegar a um estágio 6 ou um estágio 7. No entanto, há, por exemplo, prazos muito curtos para integrar a informação que não é produzida num formato digital, eletrónico, dentro do registro eletrónico do paciente. De forma que o mais simples seria terem tudo à partida, ou seja, o documento original é eletrónico e terem uma assinatura de forma a poupar também o custo da própria impressão, do papel, da tinta, tudo o que vem associado. Temos aqui algumas porcentagens de uso. Estas porcentagens referem-se a todo o hospital. São admitidas algumas pequenas exceções, como nós vemos aqui 90%, 95%, quer dizer, não chega aos 100%, mas é difícil chegar a estes valores. E eu digo é difícil, é um bom desafio, mas ao mesmo tempo é possível. Nós já temos no Brasil alguns hospitais, ainda não chegaram aos 10, mas vão ao caminho disso, certificados em como estágio 6. temos mais a caminho na Argentina, está nos planos provavelmente até ao final do ano ou início do próximo termos hospitais de estágio 7. Isso demonstra que o caminho é possível, tem desafios e isto, um hospital para chegar a este estágio é um hospital onde a TI não vai trabalhar sozinha. A TI tem que ter o suporte da área de gestão e o suporte da área clínica. Só todo o hospital trabalhando junto, conversando, decidindo qual é que é a melhor opção para um ou outro critério, é que vocês conseguem lascar. Um exemplo muito prático. Às vezes perguntam-me como é que é possível fazer a checagem à beira-leito, ter o acesso a tal IMAR. dizem-me é melhor carrinho, é melhor PDA, é melhor tablet. Eu digo, o melhor é conversar com a área clínica e não é conversa com a terapia intensiva e faz o mesmo em todo hospital. Não. Com a terapia intensiva, com a emergência, com a área de entrenamento, uma pediatria, uns adultos, porque vai depender do que é que as pessoas fazem, ou seja, da forma como trabalham e vai depender do próprio espaço físico. Imaginemos uma UTI que mal tem espaço para a enfermeira caminhar. Um carrinho não vai resultar. Por outro lado, um PDA numa zona de emergência onde o espaço é pequeno também é um grande desafio, porque, como eu ouvi de um CMA, eu disse-me assim, o espaço é aberto. Ou eles andam sempre com aquilo no bolso e arranjam uma maneira de atrelar aquilo ao pessoal, ou vai desaparecer. Eu disse-me, é conversar com eles e ver até que ponto é que eles estão disponíveis a correr um risco de desaparecer ou que eles conseguem, digamos, sujeitar ao uso do carrinho que às vezes vai empezar e não vai ser tão prático. E são as pessoas da área clínica que têm que decidir aquilo que é mais prático. Claro que a TI está lá para ajudar. Claro que a função da TI é muito importante. Mas se a TI fizer uma decisão que não é em conjunto com a área clínica, vai ter muito mais desafios para implementar essa medida. Eu vou agora falar um pouco do sistema de apoio à decisão clínica. O que eu venho aqui ilustrar do sistema dos requisitos para o estágio 6 do sistema de apoio à decisão clínica está de alguma forma ligado com o produto da LCVIR no entanto o que eu vou falar são de requisitos técnicos. Ou seja, eu vou dizer quantos níveis ou em que níveis é que deve estar instalado, de que forma é que deve estar instalado, se é um sistema passivo, ativo, interativo. O produto da LCVIR é um produto de base de conhecimento, ou seja, é um produto que idealmente está por detrás do que eu vou apresentar e que eu não vou referir diretamente. Às vezes há a pergunta é possível chegar a um estágio 6 sem uma base de conhecimentos como a LCVIR. É. Ser possível tecnicamente é. Agora vai exigir muito mais da equipe do hospital a formulação de regras que servem por de base ao sistema de apoio à decisão clínica. Voltando lá ao modelo e aos dois níveis onde nós temos ali as três vezes que aparecem um apoio à decisão clínica correspondem a três níveis. Há um nível baixo onde temos aqui uma verificação de conflitos durante a entrada de pedidos. Um exemplo é um médico pediu um certo raio-x às 12 horas às 14 horas vem outro médico e pede o mesmo tipo de raio-x. o sistema deve alertar o segundo médico que esse raio-x já foi pedido e deve dizer se o resultado está disponível ou se não está disponível ou seja dar alguma forma de acompanhamento. No nível médio já temos aqui um mecanismo de regras que dispara durante a entrada de pedidos. Regras como alergias. um paciente é alérgico à penicilina alguém faz uma prescrição e o sistema tem que automaticamente e de forma intrusiva alertar o médico que não deve fazer essa prescrição. Não é proibir completamente o médico de fazer a prescrição deve ser sempre dada a opção de fazer a prescrição no entanto existe um primeiro alerta e se o médico decidir não eu quero na mesma fazer a prescrição o médico deve justificar esta justificativa não é só para o médico escrever esta justificativa deve ser seguida por um conselho que o hospital tem a seguir estas mesmas regras o sistema de apoio à decisão clínica e a verificar em que porcentagem é que os médicos aderem a um determinado apoio ou que não aderem e por que razões e verificar de que forma é que eles podem fazer uma melhoria no processo ou alterar o processo ou apagar o processo e criar um novo esse grupo é principalmente importante quando chegamos aqui a um sistema que tem um nível alto porquê? porque aqui temos não só o mecanismo de regras que já vinha por detrás mas temos um protocolo completo um protocolo que é gerado na documentação do médico ou seja o médico conforme vai recolhendo as suas notas o sistema vai automaticamente calculando as possibilidades e fazendo um guia sobre o próximo passo a tomar e deve propor um percurso uma conduta eu vou falar de um caso bastante comum nos hospitais de estágio 6 protocolo de TEF trombolismo este protocolo começa em alguns hospitais este protocolo na verdade começa lá atrás com a enfermagem em que toma ali umas certas notas que faz já o sistema ficar de alerta e diz com estes indicadores provavelmente o risco é alto o médico vai receber o alerta e vai automaticamente o sistema vai ser intrusivo e vai lhe dizer não vais fazer mais nada enquanto não me disseres o que é que fazes com esta recomendação a enfermagem fez uma avaliação tem um risco quer fazer o protocolo sim ou não novamente o médico pode dizer que sim pode dizer que não diz que não justifica que é para o tal conselho seguir e ver que melhorias podem ser feitas se decidir seguir o médico vai recolher mais umas quantas informações necessárias e vale a pena dizer pelo meio que de forma a termos um protocolo inteligente vamos ter que ter dados estruturados se for sem formagens estiver a fazer documentação em texto livre o sistema não vai ser capaz de identificar aquele risco tal e qual como o médico no caso do protocolo a documentação médica espera-se que seja estruturada porque só assim é que o sistema consegue calcular um score consegue dar recomendações e consegue ao a distância de um clique esperar um conjunto de atividades que é recomendada tendo por base o score tendo por base o risco do paciente atividades que vão desde cuidados de enfermagem a prescrição médica ou perdão a prescrição medicamentosa ou a prescrição de exames tendo por conta estes três níveis e considerando que um hospital de estágio 6 precisa do nível mais alto existe uma outra classificação de tipologia de apoio à decisão clínica existe o passivo onde temos acesso e valorização da informação relevante para o paciente como uma base de dados de conhecimento principalmente que não esteja integrada temos o ativo onde existe acesso a esse conhecimento e evidência mas já avançamos um passo tem algumas diretrizes e protocolos no interativo que é aquilo que a HIMSS quer ver e tem visto nos hospitais de estágio 6 temos um apoio à decisão durante a entrada do pedido e da documentação um apoio intrusivo um apoio que vai alertar imediatamente sem necessidade de qualquer busca na tela da informação relevante para aquela decisão e o monitoreamento da decisão que corresponde à tal equipe que vai estar por detrás e vai ver o uso percentagem de uso e melhorias que podem ser feitas eu vou dar alguns exemplos neste caso temos aqui um sistema de apoio à decisão clínica passivo passivo porquê? porque o médico isto não é uma tela de prescrição isto é uma tela onde temos aqui uma sequência de indicadores os alertas estão cá é verdade eles estão assinalados pela bolinha vermelha mas cada vez que o médico precisa de fazer uma prescrição tem que guardar estes itens na cabeça passar à tela da prescrição e pensar ah eu vi uma alergia e entretanto alguma coisa pode acontecer e ele pensar que a alergia era a penicilina e afinal é um outro medicamento e acabou prescrever aquele medicamento temos aqui um apoio à decisão clínica ativo onde um médico tem acesso a uma base de dados de conhecimento que nem sequer está integrada e onde ele vai primeiro procurar procurar aqui isto aqui eu peço desculpa isto está muito pequeno não cabia de outra forma mas diz alguma coisa como adulto pediátrico paciente emergência alguma coisa do género ou seja um médico vai ter que sair do prontuário vai ter que acessar a base de dados de conhecimento e vai ter que andar a pesquisar consoante o termo que utilizou lá em cima e para o paciente dele a informação relevante antes de tomar uma decisão a HIMSS isto serve como um apoio nos níveis mais baixos um hospital de estágio 6 não é suficiente um outro exemplo de apoio à decisão clínica ativo é neste caso em que o sumário das ações recomendadas encontra-se por aqui e cada entrada deste tem um texto deste tamanho mais um outro exemplo onde efetivamente já começa a ir na direção do interativo mas ainda não é interativo em que temos aqui e esta é a parte de interatividade ou seja o médico faz a documentação aparece um pop-up dizendo que existe este risco se quer consultar neste caso a guideline e aí é que está o problema o médico não tem que consultar uma guideline o médico tem que consultar um protocolo ou seja tem que aparecer uma tela onde ele faz a documentação e a guideline vai lá estar incluída com ações concretas e aqui temos um exemplo de um apoio à decisão clínica interativo temos temos aqui o alerta em que o médico é convidado digamos assim a abrir o protocolo ele abre faz a sua documentação e estes pop-ups vão aparecendo no sistema sem qualquer intervenção sem ele ter que procurar se o paciente é alérgico e onde é que estava essa informação porque nem sempre nos próprios sistemas a informação migra de umas telas para as outras tudo isto é interativo conforme ele vai clicando nas diferentes opções o sistema vai calculando e vai fazendo aparecer os próximos prop-ups isto termina com uma recomendação neste caso se terminou com uma recomendação de uma prescrição medicamentosa e temos neste caso também um alerta um alerta de uma contraindicação estes são alguns exemplos não visuais de apoio à decisão clínica que encontramos em hospitais europeus que são reconhecidos como estágio 6 há alguns há aqui alguma flexibilidade digamos assim normalmente quem faz a triagem é a enfermagem não são os médicos o controle de sepsis é uma coisa difícil é algo que os médicos que normalmente nós vemos num hospital de estágio 7 devo conçar que já vemos muitas vezes os hospitais de estágio 6 começarem a instalar ou seja já vão recolhendo os indicadores de laboratório de uma forma estruturada e eles sabem que aquilo é importante para o protocolo de sepsis que eles apresentam depois no estágio 7 temos aqui um de câncer temos outro diabetes durante a gravidez pacientes cardíacos com arritmia e oncologia há aqui uma linguagem comum em todos estes que é existe uma documentação inicial sempre existe um sistema que determina um risco e que propõe um conjunto de testes e de medidas terapêuticas ou um um plano um plano de cuidados é assim mesmo que o sistema de apoio à decisão clínica ou pelo menos que a RIMS espera encontrar um sistema de apoio à decisão clínica num hospital de estágio 6 é um sistema que é intrusivo é um sistema que parte da documentação médica é um sistema que recolhe dados estruturados porque só assim é que o computador pode ajudar na decisão e é um sistema que no final a última parte vai ser perguntar ao médico quer prescrever esta bateria de exames e de cuidados sim ou não se ele clicar sim com um clique tem uma tela onde ou tem diferentes casos ou faz a prescrição automaticamente com um clique outros casos existe uma tela do meio em que é apresentado ao médico tudo o que o protocolo recomenda e o médico tem a possibilidade de juntar ou de retirar algum exame que considere ser pertinente ou não para aquele caso quanto? 30? eu vou mostrar aqui alguns casos de estágio 7 para ilustrarmos os benefícios trazidos aos hospitais pela implementação de protocolos exclusivamente eu não trouxe nada que fosse relacionado com o circuito fechado da medicação ou com outras áreas de gestão aqui temos um reporte de incidentes anuais neste caso relativamente a medicamentos mas a adversidade nos medicamentos ou seja a interação só é possível ter esta mudança se houver um sistema de prescrição eletrónica que não seja um sistema simples de entrada de ordens em que o médico ordena e ninguém questiona mas se tivermos um sistema em que o médico ordena mas existe alguém que verifica verifica se não há nenhuma contraindicação para aquela prescrição neste caso a análise é feita sobre a infecção do trato urinário associada ao uso de catéter eu tenho uns quantos slides sobre o mesmo tema porque é um tema comum nos hospitais de estágio 7 é algo que eles medem é um protocolo relativamente simples de implantar ou seja vai ao fim ao cabo mais na direção de um alerta em que se conjuga indicadores como quando é que foi internado quando é que foi colocado o catéter e se utilizam normas internacionais para decidir quanto tempo é que esse catéter pode estar ou deve ser substituído ou retirado mas podemos ver que aqui entre se nós olharmos aqui entre julho de 2010 em junho de 2011 até dois anos mais tarde eles conseguiram reduzir este rácio ao zero e isto só é possível se houver um sistema a apoiar porque de outra forma é difícil tanto para o pessoal de enfermagem como para o pessoal médico ter em consideração ah, aquele paciente está com um catéter há seis dias temos que mudar ou temos que retirar tem que perguntar neste caso é também um catéter mas neste caso venoso e a ideia que nós vemos aqui é exatamente o mesmo esta sigla significa ano fiscal aqui demorou mais alguns anos demorou nove anos porque nem nem sempre o percurso para o estágio 6 é um percurso de dois, três anos normalmente demora muito mais tempo e para o estágio 7 sendo que todos os critérios têm que estar instalados por todo o hospital dependendo da da forma como a TI abordou o processo de informatização do hospital demora mais ou menos tempo eu digo isto porque como eu já referi existem quase dez hospitais no Brasil no estágio 6 nem todos todos estão certificados como estágio 6 nem todos têm o mesmo nível há hospitais que cumpriram os critérios mínimos e foram certificados há hospitais que foram um pouco além daqueles critérios que têm por exemplo documentação médica e de enfermagem disponível por todo o hospital que têm a chacagem à beira-leito não numa unidade como diz o critério do estágio 6 mas na verdade em metade do hospital esses hospitais são por nós considerados de uma forma informal como um 6 mais significa que é um hospital que se alguém me vier perguntar eu preciso de uma recomendação e vou aqui usar uma recomendação que eu já fiz e que faço hoje novamente se alguém me perguntar quer ver o circuito fechado do medicamento tenho algumas dúvidas como é que eu faço eu vou dizer vão ali ao cirio lipanês vejam como é que eles fizeram porque o que eles fizeram é exatamente aquilo que nós esperamos para um estágio 7 melhor não pode ser e portanto porque este caminho nem sempre demora dois ou três anos temos casos como este em que acaba por demorar mais voltamos ao catéter do trato urinário novamente temos aqui neste caso um espaço muito mais pequeno dois anos isto é uma outra perspectiva da situação é a perspectiva daquele grupo que controla a porcentagem de uso e as melhorias a serem efetuadas no sistema de apoio a decisões clínicas e aqui o que nós vemos é precisamente o controle de ver quem é que cumpre e quem não cumpre que porcentagem é que é e podemos ver aqui neste caso deste candidato que num ano eles do primeiro quadrimestre ao quarto passaram de cerca 70 a alguma coisa não chegava aos 80 a mais de 90% de médicos que seguiam este protocolo como é que isto se consegue? consegue-se com divulgação com educação mas não só consegue-se também com aquele trabalho de back office em que alguém vai ver porque é que não é seguido quem é que não segue é sempre o mesmo não é há uma melhoria que pode ser feita alguma alteração isto é sobre a melhoria do risco de queda e muitas vezes esta avaliação é inclusivamente feita pelo pessoal de enfermagem e vemos aqui que num espaço de dois anos o decrescimento que teve a nível desse risco porque existe uma identificação dos pacientes precoce existe um plano de cuidados que é feito o quanto antes de forma a diminuir esse risco tem aqui alguns benefícios mais uma outra secção de benefícios clínicos e financeiros neste caso relacionado com organizações do estágio 7 e que demonstra precisamente que o estágio 6 e o estágio 7 é o estágio de inflexão sobre uma melhoria existe uma melhoria estas melhorias são descritas pelos hospitais pela área assistencial dos hospitais pela área de TI existe da nossa parte enquanto avaliadores verifica-se que por exemplo tem que haver um comprometimento de todo o hospital de um hospital como um todo para chegar a um estágio 6 e muitas vezes é interessante ver o processo de validação de um hospital de estágio 6 o passo final é uma visita ao hospital que começa o dia com uma reunião em que o hospital tem que fazer uma apresentação sobre apresentação institucional alguns dados de BI algumas clarificações por exemplo relativamente à checagem à beira-leito e é interessante ver que há hospitais em que nós temos ali a TI e mais de 2 ou 3 pessoas e há hospitais onde nós temos quase meio auditório sendo que o auditório não é de 500 pessoas é se calhar de 80 mas temos ali quase meio auditório de pessoas que vêm e querem ver a apresentação e que estão interessados no processo devo dizer que quando chegamos ao final do dia e temos uma nova reunião com com o hospital este número tende a duplicar temos aqui uma referência à taxa de mortalidade e ao estágio do EMRAM neste caso o que foi verificado é que efetivamente nos estágios mais altos a taxa de mortalidade é menor se não significa que morrem menos pacientes ou no final significa isso mas existe um motivo por detrás disso existe um seguimento do paciente com alertas todo o género de tecnologia que permite a identificação de uma sepsis ou de um outro risco o mais precocemente possível neste caso temos o risco de sepsis e é novamente a mesma ideia não é que os hospitais que estão mais baixos na escala de EMRAM tenham menos risco de sepsis significa simplesmente que os hospitais num estágio mais alto conseguem identificar a sepsis com mais segurança e mais cedo esta parte é sobre benefícios de realização neste caso tendo estudos tendo por base estudos de correlação com outras fontes a primeira é sobre precisamente a JCI e é uma comparação entre os hospitais que demonstram melhores práticas segundo a JCI referente a métricas de qualidade dentro de cada estágio nós podemos ver aqui que efetivamente o caminho da JCI e da HIMSS é de alguma forma paralelo no entanto como eu já referi lá atrás e algumas vezes surge essa pergunta por parte dos hospitais quando abordam e pedem para fazer a avaliação dizem ah eu quero fazer a avaliação sou certificado JCI e eu digo é bom mas não quer dizer nada para a avaliação porque se utilizar muito papel a JCI demonstrar que o processo é seguro a JCI vai concordar se utilizar muito papel no caso do EMRAM não faz nada no entanto existe também a relação de que os hospitais que são certificados como estágio 6 quando se candidatam à JCI no caso do circuito fechado do medicamento não tem que ter preocupações porque tudo o que eles querem ver a nível de segurança está lá instalado a nível da TI uma outra comparação é com os hospitais classificados como há pela Leapfrog Hospital Safety Grade e novamente nós vemos aqui uma comparação entre os critérios da Leapfrog e os critérios do estágio 7 do EMRAM existe o tal ponto de inflexão ou seja a escala vai sempre subindo mas entre o estágio 6 e o estágio 7 é onde existe a maior diferença eu peço desculpa desde de estar tão pequenino mas é de alguma forma difícil ilustrar ou dar toda a informação que está aqui eu vou só falar do que é que é o documento e depois quem estiver interessado pode pedir-me e eu envio isto num formato PDF legível isto foi um trabalho feito pelos meus colegas nem equipa da Europa que resolveram ir por cada um dos estágios e avaliar benefícios que o EMRAM pode trazer e temos aqui benefícios que vão desde a implementação de um sistema de laboratório em que os resultados deixam de vir em papel e passam a vir num sistema eletrónico e inclusivamente o próprio pedido já de início é feito num sistema eletrónico como temos por exemplo a nível da documentação de informagem em que em vez de termos um dossiê com muitos papéis porque cada pessoa tem uma folha nova para um turno novo existe um sistema eletrónico que congrega toda a informação sem a necessidade de impressão temos aqui também no caso do e-prescribing que é o que nós digamos assim é a designação que nós utilizamos para uma prescrição eletrónica medicamentosa quais os benefícios desse uso e vale a pena dizer que esta primeira coluna refere-se aos estágios a segunda a capacidade a aplicação que era requerida e que foi instalada a aplicação em si ou seja falamos aqui em cada uma das designações que nós utilizamos no modelo por exemplo um e-mar uma entrada de ordens o CPOE o e-prescribing temos aqui dados concretos em relação à realização de benefícios em alguns casos são dados puros financeiros como neste primeiro caso no outro caso por exemplo aqui temos uma poupança de 5 minutos na na documentação da informagem pode parecer irrelevante são só 5 minutos mas foi 5 minutos na documentação uma vez por dia de um paciente multiplicado ao fim de um dia ao fim de uma semana ao fim de um ano faz diferença e temos aqui a organização onde isso foi medido e o país e neste caso temos só países europeus talvez algum dia nós consigamos fazer isto também para a América Latina no geral esta é a segunda página é exatamente a mesma ideia temos temos algo que que é fácil de medir a instalação de um PAX que aparece no estágio 5 do modelo mas que na verdade há muitos hospitais que instalam isso bem lá atrás como um dos primeiros sistemas e é um dos locais mais facilmente se mede um benefício financeiro puro de não é necessário imprimir película não se perdem películas não é necessário equipamento para imprimir essas mesmas películas ou para visualizar temos aqui os critérios do estágio 6 também e do estágio 7 há aqui um hospital que aparece com alguma recorrência que é o hospital de Dénia em Espanha é um hospital de estágio 7 já há alguns anos e é para nós um exemplo daqueles hospitais que investiram num BI clínico e financeiro e que por isso conseguem tirar mais facilmente a informação dos benefícios que tiveram pela implementação de um determinado sistema ou pela mudança de um determinado processo a implementação de um BI com essas características é um critério do estágio 7 mas no caso deles foi instalado antes e por isso eles conseguem medir os benefícios até bem atrás no início da escala trago algumas comparações algumas comparações entre países e regiões e trago esta comparação porque eu acho que é interessante é uma comparação a nível do foco no investimento e comparamos aqui três países Brasil ou três zonas vamos dizer assim Brasil, Europa e os Estados Unidos neste caso aparece só o Brasil porque é digamos assim dentro da América Latina o país onde nós temos mais dados recolhidos e se nós verificarmos aqui existe ou talvez valha a pena centrar-nos num sistema de apoio a decisões clínicas que no Brasil aparece como o terceiro foco de investimento já na Europa aparece como um quinto e nos Estados Unidos aparece como um primeiro o que está aqui incluído não é primeiros investimentos nem investimentos consequentes é uma mistura de tudo ou seja o hospital pode ou não ter mas espera instalar algo de melhor porque aquilo que tem eu penso que ainda existe algo que pode seguir e que pode melhorar algumas comparações regionais a nível dos estágios neste caso entre a Ásia Pacífico o Médio Oriente os Estados Unidos o Canadá e a Europa vale a pena aqui alertar para o facto de que os Estados Unidos e o Canadá têm aqui esta estrela porque anteriormente ou este gráfico ainda se refere ao modelo anterior que estava a ser difundido nestas zonas uma outra comparação neste caso por país da Europa e da América Latina da América Latina nós temos aqui incluídos somente dois hospitais e vale a pena ter isto em consideração ter em consideração aqui o número de hospitais referentes que foram avaliados eu digo isto porque se pensarmos dentro da Europa há uns países que nós temos mais hospitais ou menos hospitais na base de dados por exemplo na Turquia nós temos um acordo com o Ministério da Saúde em que nós praticamente já avaliamos todos os hospitais públicos e que estamos avaliando alguns hospitais privados em outros casos como como o caso de Portugal que fica aqui mais pertinho o que nós temos aqui são 25 hospitais e eu posso vos dizer que o universo de hospitais públicos em Portugal são um pouco mais de 100 portanto apesar de estarmos aqui a ver efetivamente parece que eles se classificam muito bem 76% no estágio 5 a verdade é que só estamos aqui a falar de 25 hospitais e eu posso vos dizer que ninguém passou estes dados já tem há algum tempo ou seja nós temos aqui uma questão de cerca de 24 meses durante o qual estes dados foram recolhidos foram recolhidos eu posso vos dizer que nenhum destes hospitais aqui chegou ao estágio 6 por uma razão muito simples a falta de uma farmacopeia num formato que possa ser integrado no sistema do próprio hospital até há pouco tempo isso era um problema havia algumas atividades de vendedores mais pequenos que tentavam transcrever manualmente para o sistema não é ideal há uma preocupação na qualidade neste caso e por isso nós aceitamos que alguns hospitais pudessem ter essa forma de trabalhar no entanto falando com os hospitais averiguando como é que eles fazem esse controle nós verificamos que em termos de qualidade isso não é seguro que não é uma melhor prática vamos saltar o Atlântico e vir aqui para o Brasil e para a Argentina posso-vos dizer que estes dois hospitais da Argentina que são só dois na verdade já estão aqui porque esta tabela foi feita há duas semanas e há duas semanas nós estávamos para conduzir duas validações de estágio 6 na Argentina portanto os dois vão saltar para aqui mas novamente quando olhando para aqui é relativo no caso do Brasil há duas semanas tínhamos 31 hospitais na base de dados sendo que a maior parte são hospitais privados sem fins lucrativos nós temos somente um hospital público na base de dados que é um hospital de estágio 6 e o que vemos aqui na verdade ou estes 31 hospitais e por isso é que isto está de alguma forma distorcido são hospitais que sabem que têm melhores práticas que sabem que têm possibilidades de chegar ao estágio 6 e que querem ser avaliados existe alguns hospitais que entretanto verificam que têm algum critério mas na verdade não têm um critério instalado como nós queríamos e um exemplo concreto é este 6,5 há aqui hospitais que na verdade têm capacidade para subir o que se passa é que eles têm o serviço de laboratório prestado por um terceiro e a integração do serviço de laboratório é feita através de PDF isso não conta para nós nós não vemos isso como uma integração uma integração tem que ser integrado dados discretos a alertas de resultados que estejam fora dos parâmetros e o que acontece é que estes hospitais que esperavam de estar mais acima acabam cá em baixo por culpa da falta desta integração e também aqui nestes 32% eu não sei muito bem qual será qual será a porcentagem não vale a pena calcular mas digamos que um dos hospitais que estava aqui já passou para aqui os hospitais reconhecidos como estágio 6 do EMRAM vale a pena mencionar que existe um hospital no Chile que foi reconhecido no estágio 6 há uns anos atrás e que está a ir neste momento por um processo de revalidação que é o hospital de Las Condes eu não vou mencionar aqui porque sendo que está a ir por um processo de revalidação nós reconhecemos que ele é um hospital de estágio 6 mas até concluir o processo de revalidação de alguma forma não vamos focar a atenção nesse hospital em setembro de 2014 no evento da HIMSS nós reconhecemos publicamente dois hospitais como estágio 6 o hospital sírio-libanês e o hospital da Unimed de Recife entretanto um ano mais tarde em novembro de 2015 já temos aqui cinco hospitais novos temos novamente a Unimed neste caso de Volta Redonda temos um outro hospital que é fora de São Paulo o hospital do E12 de Zilda Arnos e temos três hospitais de São Paulo Samaritano Osvaldo Cruz e Santa Paula em abril de 2016 como eu já mencionei temos mais três dois argentinos e um do Brasil eu não vou divulgar os nomes por uma questão muito simples nós temos um processo de reconhecimento esse processo começa no momento em que após a discussão interna dos inspectores no final da visita nós concluímos que efetivamente estamos esperando um hospital de estágio 6 existe uma reunião com o hospital com o pessoal do hospital onde nós dizemos sim senhora vocês são um hospital de estágio 6 e a partir desse momento existe todo um processo de comunicação ao público desse reconhecimento e esse processo começa com um press release que é preparado normalmente por nós que é facultado ao hospital para confirmação e que uma vez que nós tenhamos a confirmação do hospital então é difundido para o público isto porquê? porque a classificação do M-RAM é algo que é é uma informação do hospital ainda que venha um vendedor e que queira ajudar os hospitais a serem avaliados e que por isso patrocine de alguma forma a avaliação desses hospitais o ponto a relação na avaliação do M-RAM é entre dois e esses dois é a RIMS enquanto dona do SCORE com capacidade para determinar o estágio do hospital e os dados dados pelo hospital e essa informação é confidencial em todo em qualquer momento até o hospital decidir que eu não quero fazer disto um segredo vou dizer ao público pode ser que aconteça em hospitais eu posso dar um caso concreto o hospital samaritano o hospital samaritano tinha e todos nós pensávamos tinha condições para chegar ao estágio 6 foi visitado viu-se que faltava a chacagem à beira-leito portanto não foi certificado o hospital não fez segredo disso deu inclusivamente umas quantas palestras explicando porque é que não tinha chegado lá que dificuldades é que tinha encontrado e que o que é que estava programado para resolver essas mesmas dificuldades mas nem todos os hospitais são assim há hospitais que dizem eu estou no estágio 5 mas não quer dizer a ninguém e a HIMSS não vai tornar não vai tomar qualquer decisão qualquer ação em contrário e por isso também no caso do hospital do estágio 6 eles sabem que são 6 nós sabemos que são 6 o vendedor entretanto até já sabe que eles são 6 mas a informação não vai do nosso lado é o hospital que pode dizer de forma informal e quando nós lançarmos esse press release então eu poderei num caso como este apresentar aqui o logo deles e dizer estes são os 9 hospitais muito obrigada se alguém tiver questões acho importante apresentar a Eusevier porque a gente tem falado tanto sobre sistema de suporte a tomadas de decisão clínica a gente tem falado muito do clinical key principalmente depois do RIMS que aconteceu em novembro e falta as pessoas saberem o que é Eusevier na verdade que empresa é essa quais são o que ela oferece além do clinical key quanto tempo ela está no Brasil enfim o que essa empresa realmente pode fazer por mim e por que ela está agora envolvida com sistemas de suporte a tomadas de decisão clínica se ela é uma editora uma provedora de conteúdo qual é a relação dela com TI efetivamente bom aqui eu procurei ressaltar alguns marcos na história da Eusevier importante dizer que ela se considera ela é uma líder mundial em publicações na área de saúde ciência e tecnologia porque ela tem mais de 430 anos no mercado ela foi fundada em 1580 na Holanda aqui o primeiro e desde então da sua trajetória ela vem conquistando vários méritos por exemplo o primeiro trabalho publicado por Galileu Galilei em 1630 o Lancet hoje que é um periódico de referência tem uma coleção uma família Lancet o Colodi respiratório e assim vai Grace Anatomy que é a bíblia hoje da anatomia aqui por exemplo o primeiro artigo publicado sobre a descoberta da penicilina foi feita pela Eusevier só para alguns marcos isso desde 1580 trazendo para os tempos atuais a gente ainda aqui destaca a descoberta do DNA foi um estudo que foi publicado sobre a estrutura do ácido ribonucleico essa escala de dor também foi uma autora da Mosby que é um selo da Eusevier aqui a primeira publicação sobre Viagra todos os prêmios Nobel foram publicados pela Eusevier ao longo dos últimos 50 anos são autores da Eusevier e trazendo agora para 2012 em 2012 a gente lançou o Clinical Key no Brasil o Clinical Key ela é a primeira ferramenta de suporte a tomada de decisão clínica para a área de saúde deixa eu voltar especificamente na área de soluções para a área da saúde a gente tem o Clinical Key a gente tem o Stadex porque como a Isabel mesmo falou a radiologia hoje é uma área muito expressiva dentro dos hospitais existe um mercado muito amplo no Brasil então o Stadex é uma outra ferramenta de suporte a tomada de decisão especificamente para a radiologia e também na área da saúde a gente tem o Evolution que é uma plataforma desenvolvida pelo Brasil com nossos livros em português Clinical Key e Stadex eles tem conteúdo em inglês então isso assim apresentado mostra porque a Eusevia responde por 25% de todo o conteúdo científico publicado no mundo então isso é uma forma de apresentar a empresa mostrar porque que hoje as soluções dela são soluções que trazem essa credibilidade especificamente sobre o Clinical Key eu vou destacar que ele é um sistema de suporte a tomada de decisão clínica ele é o mais amplo que existe hoje no mercado porque ele cobre 43 especialidades médicas e cirúrgicas esse é o primeiro diferencial da plataforma a abrangência e essa abrangência é refletida nesse conteúdo ele tem mais de mil e-books para download 600 periódicos renomados como Jack Cell Lancet 1.400 topic pages topic pages é um sumário de toda a doença tratamentos exames é um overview da doença 2 milhões não 17 mil vídeos de procedimentos quando você tem vídeos de procedimentos isso facilita muito na forma de você mostrar como que um procedimento deve ser feito corretamente 2 milhões de imagens para download essas imagens ajudam na hora de casos complexos para você confrontar uma imagem de uma radiologia com uma imagem que já está ali para você comparar um caso que já existe na literatura 2.900 monografias sobre drogas 300 vídeos de procedures consults 4.500 guidelines guidelines quando a gente tem guidelines como uma possibilidade de filtro na plataforma isso facilita muito quando a gente fala para medicina baseada em evidência porque guideline hoje é o que existe de mais elevado em termos de evidência seguida de revisão sistemática clinical trials então o pensamento clínico hoje quando é falado em medicina baseada em evidência ele na hora do médico aplicar diferenciar uma evidência da outra quando ele sabe que a ferramenta já oferece um filtro guideline isso já facilita na hora da adoção ensaios clínicos e medline indexado por completo isso também torna a plataforma mais robusta porque além de todo o conteúdo da Eusevir você também tem o conteúdo da medline eu queria rapidamente mostrar num vídeo todas as plataformas que a Eusevir apresenta ele tem quatro minutos mas é só para mostrar que além do Clinical Key ela também tem plataformas para ordenação de entrada de pedidos como a Isabel falou a gente tem para a enfermagem que é o Nursing Skills o Clinical Key existe o Clinical Key Nursing que é uma versão só para a enfermagem o StudyX e várias outras A Eusevir fornece mais de 25% do conteúdo clínico no mundo e atende a mais de 20 milhões de profissionais de saúde nossas soluções clínicas na web digitais levam nosso conteúdo e o integra no fluxo de trabalho clínico ajudando os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões e assegurando que pacientes recebam o melhor atendimento em cada etapa da sua jornada então vamos ver isso em ação Jane Smith tem 45 anos e a mãe de 3 filhos ela tem sentido mal estar nas últimas 4 semanas Jane entra no verificador de saúde e sintomas online e completa um pequeno formulário aqui a tecnologia Arezzo da Eusevia analisa os sintomas com base na idade e histórico de fumante então oferece a Jane uma orientação para o autocuidado entretanto quando os sintomas de Jane pioram ela sabe que deve ligar para a Central Nacional de Atendimento à Saúde a enfermeira que atende Jane utiliza a mesma ferramenta de apoio a decisões clínicas e após uma avaliação marca uma consulta com o clínico geral e atualiza o prontuário médico de Jane com os últimos sintomas quando Jane visita o clínico geral é o Arezzo Pathways que integrado ao seu histórico apoia a tomada de decisões do médico o clínico geral pede para Jane fazer um raio-x do peito com urgência e se dirigir a uma unidade de atendimento de pronto-socorro ele usa o Arezzo Pathways para enviar a carta de encaminhamento com informações de apoio enquanto dá a Jane algumas apostilas educativas Jane consegue ser atendida na clínica seis dias depois pelo médico que acessa o seu prontuário hospitalar a carta de encaminhamento e os resultados do raio-x do peito o radiologista já usou o StatDX da Eusevia para apoiar a sua análise do exame confrontando as imagens com a informação radiológica de sua extensa biblioteca o médico da clínica após o exame e a revisão de vários conteúdos no Clinical Key seleciona o seu diagnóstico no EHR o diagnóstico é ligado ao Order Sets criado a partir do catálogo da Eusevia nele estão incluídas a radiologia laboratórios estudos e tratamentos iniciais para apoiar o seu diagnóstico e iniciar o tratamento o médico está confiante de que o Order Sets é baseado nas melhores práticas e protocolos padronizados oferecendo melhor tratamento ao paciente a enfermeira então inicia o plano de cuidados para Jane com base nas últimas evidências para atenção oncológica Plano de Cuidado assegura uma abordagem interdisciplinar baseada em evidências para apoiar o atendimento de Jane e sua família nesse período difícil Jane dá entrada no hospital para uma broncoscopia e iniciar o seu tratamento enquanto isso o médico iniciante na clínica apresenta o caso de Jane aos seus colegas para estabelecer as atuais e novas reflexões sobre o tratamento de pacientes com câncer de pulmão o médico usa o InfoButton no prontuário eletrônico de Jane e acessa o Clinical Key para apresentar e compartilhar as últimas evidências o histórico de Jane foi atualizado no sistema do Clínico Geral com um diagnóstico de câncer no pulmão e com informações sobre seus medicamentos e tratamentos iniciados no hospital Jane começou seu tratamento e foi mandada de volta para casa com acesso a soluções de engajamento do paciente da Eusevia que estão à sua disposição de uma maneira interativa e amigável isso permite que Jane seja uma participante ativa no seu tratamento em casa onde grande parte do procedimento irá ser realizado então as soluções clínicas da Eusevir ajudaram Jane e muitos outros a receber um diagnóstico no estágio inicial e o tratamento apropriado nossas soluções disponibilizam o cuidado certo na hora certa dando prioridade às necessidades do paciente ao mesmo tempo apoiam os profissionais de saúde fornecendo atenção consistente de alta qualidade e com bom custo-benefício o que eu queria com esse vídeo era mostrar exatamente esse portfólio de soluções que a Eusevir tem justamente para apoiar a tomada de decisão e enfrentar os diversos desafios que hoje as instituições de saúde precisam vencer em cada uma das áreas farmácia ordenamento de pedidos enfermagem ou seja aonde quer que vocês tenham um problema a Eusevir tem uma solução que pode atender a necessidade de vocês e aí agora vamos falar do Clinical Key o que é o Clinical Key o Clinical Key é essa plataforma ela tem essa interface ela já ela é uma plataforma mundial diversas instituições no mundo assinam o Clinical Key como o John Hopkins por exemplo o Ministério da Saúde em Israel e assim vai vários outros o importante é que no Brasil a plataforma ela recebeu alguns ajustes justamente para criar uma melhor aderência com a demanda do mercado local por exemplo aqui já é possível usar termos de busca no idioma português você pode selecionar o português além do inglês além do alemão porque como é uma plataforma global todas as linguagens dos mercados vão sendo incorporadas créditos de educação médica continuada é importante cada vez que você faz uma busca no Clinical Key você consegue fazer a gestão desses créditos então do ponto de vista clínico o médico consegue fazer um acompanhamento do quanto que o seu corpo clínico usa a ferramenta para se atualizar profissionalmente para tomar as decisões então isso aqui é uma ferramenta de gestão e por último aqui é um login então você consegue identificar através do login da pessoa quem foi o usuário que está acessando a plataforma você pode aqui eu fiz uma busca usando diabetes até em coincidência com o slide da Isabel que usou diabetes vocês já reparem que para ter interoperabilidade para ser incorporado ao workflow tem que ser simples médico ele tem pouco tempo ele não qualquer mudança de sistema já a gente tem que evitar uma rejeição por conta do hábito por conta da novidade então o Clinical Key ele é simples ele tem uma barra de busca conforme você já usa um termo diabetes ele já vai trazendo sugestões de conteúdos relacionados ao tema se você já souber exatamente o que você quer por exemplo você pode filtrar aqui em todos os conteúdos pode pegar e ele abre um escru e você fala eu quero só evidência de livros sobre diabetes por exemplo mas se você quiser saber tudo que tem dentro do Clinical Key sobre diabetes você só basta buscar e clicar na lupinha no caso de diabetes especificamente repare que ele trouxe quase 40 mil resultados de evidências essas evidências elas podem ser divididas filtradas por tipo de fonte que é ou é um book ou é um journal ou é um guideline ou é um vídeo qual é o tipo de fonte o tipo de estudo pode ser uma revisão sistemática um ensaio clínico randomizado uma meta-análise ou seja do ponto de vista de medicina baseada em evidência esses filtros realmente tornam mais fácil identificar a evidência e adotá-la no dia a dia e as especialidades eu quero por exemplo diabetes ligado a endócrino e cardio então você já consegue fazer um diagnóstico em cima da condição clínica do paciente que você efetivamente está tratando aqui eu não fiz filtro nenhum eu só busquei todas as informações sobre diabetes disponível no clinical key o first consult ele é uma fonte que oferece acesso rápido aos principais pontos da doença permitindo atendimento à beira do leito que é o que foi mencionado pela Isabel em um dos estágios que é o simples e abrindo o first consult você tem uma topic page sobre isso e essa topic page traz todas as informações que permitem você diagnosticar a doença com rapidez criar planos de tratamento e acompanhamento do paciente a primeira informação sempre vai ser o first consult à beira do leito com toda a informação sobre aquela doença e a partir daí você tem outras informações por exemplo diabetes overview aí vem diabetes ligado a pacientes com problemas cardiovasculares e outro outro first consult né também e aí diretriz guideline você pode sempre filtrar os resultados por relevância ou por data importante dizer que o clinical key ele é atualizado em tempo real se hoje um artigo é publicado no Lancet respiratório ou qualquer outro journal ou qualquer outro conteúdo ele é indexado em tempo real na base para qualquer país que esteja acessando ela isso é muito importante porque a gente sabe segundo dados da Cochrane que por ano mais de 2 milhões de novas evidências surgem o desafio de você manter a qualidade da sua assistência passa por você adotar a evidência mais atual e a evidência mais atual identificar ela e incorporar ela num protocolo é o que torna o desafio porque quando o médico se atualiza quando ele vai num congresso os principais congressos internacionais você vai mandar um, dois, três você não consegue manter o seu corpo clínico todo com uma ferramenta que atualiza em tempo real você consegue manter o seu corpo clínico na mesma sintonia do que existe de mais novo falando especificamente de guidelines que é o nível mais alto da evidência quando a gente fez eu fiz aqui por exemplo um exemplo usando o termo miocardio isquemia eu encontrei 109 guidelines esses guidelines eles estão disponíveis para fazer o download do pdf que pode ser incorporado no prontuário quando você precisar questionar o seu prontuário ah é isso mesmo que você está recomendado sim da onde você buscou a evidência daqui eu pego o pdf e incorporo importante falar que o guideline ele oferece o algoritmo de conduta que foi o que o Isabel falou vamos então mudar o protocolo vamos então com base em que eu vou ajustar esse protocolo nesse algoritmo de conduta que foi extraído de um guideline o algoritmo de conduta é hoje o que faz com que você com base nos seus indicadores clínicos repense o protocolo se eu estou tendo vários índices de reinternação de mortalidade o que está causando isso eu tenho que rever o meu protocolo e aí qual vai ser a fonte que eu vou usar para poder basear nessa reformulação do protocolo texto completo hoje a gente tem fontes que oferecem recomendações e que dão acesso apenas ao abstract quando você tem acesso apenas ao abstract você não tem como se garantir que a pesquisa desenvolvida efetivamente responde ao seu problema que você quer responder com aquele paciente quando você tem uma fonte que você usa como filtro texto completo de revisões sistemáticas e você consegue fazer o download isso faz com que você realmente avalie se a metodologia usada naquele artigo responde ao problema de pesquisa do paciente que você está tratando aqui é o exemplo do texto completo depois que fez o download então esse é um diferencial ter o texto completo vídeos de procedimentos os vídeos de procedimentos eles são aqui e você pode no filtro mais você pode selecionar multimídia e dentro de multimídia o tipo de mídia são vídeos e aí você aqui foi apendicite aguda por exemplo isso também tendo vídeos ele é muito usado na residência a pessoa está entrando agora não conhece muito bem a gente sabe que por mais que hoje as escolas de medicina tem um laboratório existe ainda uma carência sobre ver o procedimento sendo feito na prática quando você ele já quando começa o período da residência ele consegue entender a dinâmica de um hospital os vídeos de procedimentos eles conseguem fazer com que os residentes entrem mais rapidamente dentro do pensamento clínico baseado em evidência bom falando agora rapidamente eu falei do clinical key e agora para os gestores de que forma investir em uma ferramenta como o clinical key pode ajudar também a gestão financeira das instituições como é que eu escolho entre as diversas opções de CDS disponíveis no mercado qual é aquele que efetivamente comprova o retorno do meu investimento isso é uma premissa que vai para qualquer tipo de negócio qualquer investimento que você faça você espera ter um ganho de competitividade de lucratividade esse trabalho esse estudo de caso ele foi feito em cima de um hospital privado no Rio de Janeiro foi apresentado no RIMS em novembro do ano passado e a base desse estudo de caso é demonstrar a relevância do clinical key justamente para a redução da perda de receita dos hospitais hoje como a Isabel mesmo falou dos 31 hospitais que estão buscando a certificação digital 30 são privados por que? o mercado brasileiro hoje de hospital ele é 70% composto por hospitais privados isso segundo o cadastro nacional de instituições de saúde e a principal fonte de receita são esses clientes que vem dos planos de das seguradoras dos planos de saúde e ao mesmo tempo que para o plano de saúde ele quer ter os principais hospitais credenciados a ele para atrair esses mais clientes ao mesmo tempo que ele credencia o hospital ele também glosa e aí a glosa ela representa 3,2% da perda de receita dos hospitais privados segundo dados da ANAP como equilibrar essa relação hospital e operadora a medicina baseada em evidência é uma alternativa claro que ela não resolve porque as causas da glosa podem ser administrativas elas podem ser contratuais mas aquelas tipos de glosa que são técnicas onde você tem que comprovar que aquela fundamentação aquele procedimento tem uma fundamentação em evidência cientificamente é uma alternativa para equilibrar essa relação então sobre o hospital que a gente usou como base para construir esse estudo de caso ele é um hospital de referência ele tem ele é localizado no Rio de Janeiro ele tem mais de 130 leitos ele tem duas acreditações uma delas é a JCI a outra é a Canedia e os principais objetivos desse estudo de caso foram um identificar os itens mais glosados conversando com o diretor clínico com o gestor do hospital o diretor de qualidade o controller a pessoa que faz a ponte entre o hospital e a operadora eles identificaram 17 itens que foram assim os causadores da maior perda de receita apenas 17 e eles e esses itens essas glosas elas aconteceram num período de nove meses opa que foi aqui de janeiro a setembro de 2014 ou seja um período muito pequeno para um número de itens também muito pequeno e esses 17 itens foram seis materiais sete medicamentos e quatro procedimentos o segundo objetivo era demonstrar a relevância do clinical key para fundamentar as decisões que foram tomadas e estimar o valor do reembolso se a gente consegue ter a evidência dentro do clinical key para fundamentar esses 17 itens isso poderia permitir ao hospital solicitar o reembolso da glosa a reversão e qual seria o valor estimado se ele conseguisse recuperar isso claro que o hospital não abriu o valor de cada item que é negociado com a operadora mas a gente usando a tabela Brasíndice estima o valor dos itens glosados e qual é a metodologia para dar credibilidade a esse estudo de caso que deve ser usada tomando como base que a Cochrane ela é hoje a referência para toda comunidade médica no que diz respeito a como identificar o nível das evidências em relação a sua curácia e a sua confiança pegamos o modelo da Cochrane que estabelece como nível mais alto da evidência o guideline seguido das revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados quanto mais alta a evidência maior a qualidade da informação maior a efetividade da qualidade e do resultado esperado o resultado aqui esperado é saúde gerada no paciente e aí entra o clinical que o clinical que de acordo com a metodologia Cochrane como ele já traz esses filtros aqui abertos já para vocês a gente tem guideline aqui no tipo de estudo ela tem revisão sistemática ensaios clínicos randomizados quando você oferece de forma fácil para o médico encontrar a evidência isso já minimiza a principal barreira que é a adoção porque isso já foge da rotina dele e aí vamos tomar um exemplo um dos itens que foram glosados foi o precedex precedex ele é usado na sedação da terapia intensiva todo mundo é muito comum usar isso o termo que foi usado para buscar as evidências dentro do clinical que foi o termo dexmedetomidine e aí foram encontradas 422 evidências dessas um foi um texto completo de um guideline onde a evidência era favorável ao uso do precedex na terapia intensiva esse foi o guideline favorável mas também foram encontrados 15 ensaios clínicos randomizados dizendo que o uso era desfavorável à ventilação não invasiva dependendo da condição clínica do paciente você tem uma evidência favorável e outra desfavorável é claro que o hospital não me deu acesso aos prontuários dos pacientes a gente com base nos itens glosados e com uma médica com experiência em medicina baseada em evidência para fazer o estudo da busca das evidências a gente consegue chegar nesses resultados e aí o que a gente consegue comprovar do total dos 17 itens glosados durante nove meses a perda de receita foi de quase um milhão de reais desses desse total de 17 itens o clinical que conseguiu comprovar através de evidências relevantes 15 itens dessas fundamentações desses 15 itens foi possível seria possível reverter dessa perda 865 mil reais e aí como principal resultado desse estudo a gente comprovou que o clinical que ele sim ele é útil para a tomada de decisão clínica porque ele oferece essas evidências que comprovam a eficácia considerando os resultados na saúde do paciente e também oferece uma melhor gestão financeira da glosa é claro que esse estudo foi o primeiro não existe um estudo de retorno de investimento sobre clinical decision support além desse do clinical key esse é um dos diferenciais da plataforma a maioria das plataformas elas oferecem conteúdo confiável medicina baseada em evidência elas prometem a segurança do paciente mas comprovar efetivamente o quanto que isso assinando o quanto que eu poderia trazer esse é o único estudo que se tem no mercado hoje esse é o segundo diferencial da plataforma e o último diferencial é ele ter essa chancela aqui porque ele foi premiado no RIMS como um estudo de caso inovador justamente por esses resultados que foram apresentados bom estou no meu tempo terminei o meu tempinho mas o que eu queria deixar para vocês é hoje existe uma dificuldade de escolha de tomada de decisão principalmente no que diz respeito a CDS porque envolve diversas áreas do hospital envolve a enfermagem o corpo clínico o gestor mas o que a gente quis com esse evento hoje é trazer os três principais diferenciais do clinical key em termos de abrangência a forma como ele oferece a evidência o estudo de caso que é o único hoje estudo que comprova o investimento e a chancela do RIMS ok eu queria aproveitar e apresentar a minha equipe comercial que está aqui Alan Matheus eles ficam aqui em São Paulo a minha gerente comercial a Cláudia também e eu que fico eu sou do marketing fico no Rio de Janeiro mas eu estou disponível sempre que vocês precisarem bom eu sou da WW8 gostaria de agradecer o pessoal do Azevir pelo convite o objetivo é demonstrar como que a gente fez a integração do nosso produto com o clinical key bom para quem não conhece quem é a WW8 é uma empresa de tecnologia que ela é focada 100% no desenvolvimento de soluções clínicas ela ela foi fundada para ser uma especialista nesse segmento enquanto no exterior sempre se falou em interoperabilidade compartilhamento de negócios aqui no Brasil sempre se valorizou acabou se valorizando durante um bom tempo empresas de One Solution Provider que resolvem todos os problemas e a gente acabou seguindo o caminho de uma empresa mais focada em questões clínicas ela é formada por profissionais com larga experiência tanto no Brasil quanto no exterior e a gente a gente trouxe toda essa experiência para dentro de um produto produto clínico que é o Atmos o que é o Atmos? então dentre as atividades da WW8 o Atmos ele é o carro-chefe ele é um um sistema que foi projetado para ser o ambiente de trabalho de toda a equipe assistencial não só médicos mas como enfermeiras auxiliares de enfermagem psicólogos nutricionistas toda a equipe assistencial ele possui um design especializado e todos os conceitos de usabilidade do sistema eles são pensados e dedicados para a atividade do profissional de saúde a gente pensa cada processo de trabalho desses profissionais e cada clique cada botão é pensado nesse sentido ele é um sistema que é centrado totalmente no paciente na sua história clínica isso independe independente de onde o paciente esteja se ele está internado se ele está em um atendimento de emergência na UTI em um tratamento o importante é o paciente e a sua informação clínica o Atmos ele pode ser categorizado como EHR EMR gestão de informações clínicas ou até mesmo um PEP isso tudo depende da profundidade onde a informação é trabalhada e também vai depender do cliente utilizar e configurar o sistema para até um determinado nível de profundidade dessas informações então ele é um sistema totalmente muito flexível e que pode se adaptar às situações que conceitualmente podem ser definidas nesse sentido então por isso até por ser um sistema especializado ele naturalmente ele é integrável a outros sistemas sistemas de gestão hospitalar sistemas de laboratório de planos de saúde de pax e conteúdo de apoio à decisão clínica como é o clinical key bom eu vou entrar diretamente na demonstração da integração eu tenho os print screens aqui mas eu vou tentar fazer direto pelo sistema que eu acho que é um pouco melhor que eu acho Bom, esse é o sistema, esse é o Atmos. Essa não é uma apresentação do Atmos, é uma apresentação da integração, mas eu preciso contextualizar algumas coisas para que vocês possam perceber o nível da profundidade das informações. Essa seria a tela de pacientes internados, onde o sistema já traz automaticamente os pacientes que são relevantes para esse profissional que efetou login no sistema. E ao selecionar o paciente, nessa área de cima são mostrados alertas que dão um resumo clínico do paciente nesse momento. Aqui a gente tem alertas manuais, alertas que vêm da lista de problema, aqui são alertas de protocolo, quando o paciente entra automaticamente em um protocolo, os alertas aparecem por aqui, alertas de prescrição. Aqui embaixo a gente tem os últimos dados clínicos medidos para esse paciente. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pressão arterial diastólica que está fora da faixa de normalidade, por isso ela está em amarelo. Aqui já posso destacar um primeiro lugar, onde a gente colocou a integração com o Clinical Key, essa integração foi possível ser feita para muitas áreas do sistema. A gente, nesse momento, escolheu algumas áreas e uma delas é aqui. Então, por exemplo, onde se fala em pressão arterial diastólica, a gente clica no ícone do Clinical Key e ele já faz a pesquisa automaticamente dentro do Clinical Key. E é importante ressaltar que essa pesquisa não é feita apenas pelo texto, ela é feita de uma forma estruturada. Então, nesse momento aqui, como são dados clínicos, provavelmente essa informação está mapeada pelo LOINC e, além de ter sido passado o LOINC para o Clinical Key, fazer a pesquisa, está sendo passado o sexo hiperfiotário desse paciente. Então, a pesquisa também está considerando essas informações do paciente para o resultado da pesquisa. Não é feito nenhum tipo de tradução para esse termo aqui, isso é basicamente em função do LOINC. Apesar de que agora o Clinical Key já tem a pesquisa em português, é possível fazer a pesquisa em português. Mas, obviamente, com a informação estruturada, o resultado da pesquisa vai ser sempre mais preciso. A gente também tem, dentro dos alertas, a possibilidade de colocar uma documentação de referência e também o ícone do Clinical Key para fazer a pesquisa. Então, as informações estruturadas não são só de dados clínicos, mas como de alertas, de protocolos, eu acho que também esse paciente que, por exemplo, ele está sob o protocolo de TEV, ele, provavelmente, nesse exemplo aqui, o médico já preencheu as informações necessárias para que ele realmente seja incluído no protocolo. E aqui também é possível colocar o ícone para o Clinical Key. Vou pegar um outro exemplo, por exemplo, aqui. Lista de problemas. A lista de problemas é uma tela onde a gente reúne as informações mais importantes do paciente para que se tenha uma visão geral da história desse paciente. separado em doenças, cirurgias, hábitos e condições relevantes, medicamentos e também temos órtese e prótese. Para todas as informações, também, todas essas informações são estruturadas de alguma forma. Por exemplo, doenças são estruturadas a partir do SID. os medicamentos, se eu não me engano, estão estruturadas a partir de RxNorm. Então, todas essas informações são passadas para o Clinical Key para que ele possa fazer a pesquisa. Quando a informação não é estruturada, aí a pesquisa é feita pelo texto em português, o que dificulta muito encontrar um resultado. Por isso, a importância das informações estruturadas. No Atmos, todas as informações são estruturadas e podem ser configuradas para utilizar qualquer tipo de codificação. Aqui também, na hora de incluir uma doença... Qualquer doença que a gente possa incluir aqui... Essa doença é para pacientes de sexo feminino. Deixa eu pegar uma outra. Ao incluir a doença, também é possível pesquisar sobre essa doença antes de confirmar a inclusão na lista de problemas. Nesse caso, passou o SID e ele não encontrou. Esse é um caso raro, quando a gente passa informações estruturadas e ele não encontrar um resultado. A gente tem uma série de outros lugares também onde foi incluída essa integração. Por exemplo, na prescrição... Na prescrição, pode-se fazer... Pode-se clicar ao lado de um medicamento, por exemplo. E ele vai buscar as informações referentes a esse medicamento. Aqui também foi passado o código do RxNOR. E esse medicamento... Você pode ver que está como cefazolim aqui. Que é o termo em inglês. E aqui a gente tem cefazolina sódica. Isso em função da codificação. Enfim, a gente tem outros lugares, por exemplo, até nos protocolos, na central de alertas, onde a gente agrupa pacientes dentro de determinados protocolos. Configurando, é possível colocar aqui também a referência do Clinical Key. Então, a gente colocou ele nessa primeira fase de integração por todo o sistema. Por todas as informações que são estruturadas, se pode acessar. Isso tudo é configurável e flexível de acordo com o que a instituição deseja. Deixa eu botar a apresentação. Eu vou entrar um pouquinho em algumas questões que eu acho relevantes, que são algumas definições sobre integração, para que a gente possa entender um pouco essa problemática que é a integração no Brasil. Por fazer essa integração, que foi feita em torno de... Acredito que em uma semana foi feita essa integração. A gente não teve muita dificuldade para efetuar essa integração. A gente ficou surpreendido pelos elogios que recebemos, tanto de pessoas que tentaram fazer integração e não conseguiram, quanto da equipe global da Eusevir, em função dessa facilidade, velocidade e do uso dessas informações que foram trafegadas entre os dois sistemas. E a gente ficou surpreso pelas elogios, porque para nós era uma coisa relativamente simples. E isso relaciona um pouco com o problema atual que a gente tem de integração de sistemas. Por exemplo, a definição do próprio RIMS sobre interoperabilidade, que é a capacidade de sistemas de informação de saúde de trabalhar em conjunto, tanto dentro quanto além das fronteiras organizacionais, a fim de avançar na prestação efetiva de cuidados da saúde para indivíduos e comunidades. Ou seja, já na definição, já se coloca que o objetivo da interoperabilidade é ter um avanço nos cuidados de saúde, o que demonstra a importância disso. E dentro das definições do RIMS, ele separa a integração e interoperabilidade em três níveis, numa espécie de uma pirâmide. A parte mais, a base dessa pirâmide, é o nível fundamental, que eles chamam, que é a simples capacidade de trocar informações. Então, a base de interoperabilidade é o fato de sistemas poderem se comunicar. O que é, teoricamente, hoje, muito simples em função das tecnologias que nós temos. Tecnologias de conhecimento. A camada intermediária é a camada estrutural, que é quando as informações que são trafegadas entre sistemas são estruturadas em um formato de informação conhecido ou até não. Por exemplo, o HL7. O HL7 é uma forma de estruturar essas informações. Então, nesse nível intermediário, só havendo estruturação das informações, já se tem um nível mais alto. Depois, um terceiro nível, o nível mais no topo da pirâmide, é o item da semântica. Que é quando a informação já estruturada possui uma codificação que permite que essa informação seja reconhecida entre os sistemas de uma forma natural. Então, os sistemas vão entender essas informações, vão conseguir interpretar essas informações e vão conseguir dar algum resultado e ter uma inteligência em cima disso. E a surpresa que eu disse que a gente teve pelos elogios foi por isso. Porque o sistema, como ele é o nosso sistema focado na área clínica, obviamente a gente montou o sistema baseado nessas coisas. Então, o sistema funciona com qualquer tipo de estrutura e qualquer tipo de semântico, qualquer tipo de codificação de informação. Ainda sobre semântica, esse nível de interoperabilidade apoia o intercâmbio eletrônico de informações de pacientes entre os cuidadores e outras partes autorizadas por meio de diferentes sistemas de registro eletrônico de saúde e outros sistemas, de novo, para melhorar a qualidade, segurança, eficiência e eficácia. Eu estou ressaltando aqui porque a gente concorda em gênero, número e grau com essas definições do RIMS, até porque nós acreditamos que, para que se tenha uma maior qualidade nas instituições de saúde, é preciso valorizar o conhecimento das especialidades. E essas especialidades devem ser integradas para que a instituição tenha um maior retorno em cima dos conhecimentos de cada sistema. Assim como o Clinical Key integrou perfeitamente com o Atmos, e o Clinical Key é especialista na informação e no conteúdo. Uma última informação que eu trago aqui, até agora eu não lembro exatamente de qual relatório foi esse, mas é do reporte do Analytics de 2014, que ele fala sobre a quantidade de sistemas dentro de hospitais pelo seu porte. Então, por exemplo, em hospitais de 150 a 500 leitos, a maioria desses hospitais possui de 150 a 200 aplicações integradas. Então, no Brasil, nós temos um certo medo em relação a essas questões das integrações, e a gente vê nitidamente em outros países, em sistemas que possuem uma solução integrada e com maior nível de aderência ao processo clínico, uma série de aplicações integradas e conversando naturalmente entre elas. Hospitais de mais de 500 leitos, 33% tem entre 100 e 150 aplicações. Estou reforçando isso principalmente por essa questão da integração. Eu reforço a importância que nós achamos de que os sistemas possam se integrar de uma forma mais natural, que possam trazer mais resultado para as instituições, o que alinha bastante com a premissa do RIMS, que é de buscar o avanço dos processos. E hoje a gente não tem mais problemas de tecnologia, tecnologia não é problema, conhecimento técnico não é problema, e a questão principal é a questão do comportamento das empresas. E ultrapassando isso, eu tenho certeza que a gente vai atingir grandes resultados para as instituições de saúde. Quando eu mostrei a quantidade de resultados que o Clínica Alqui entregou para a busca de diabetes, quase 40 mil, vocês devem me perguntar assim, meu Deus, ele vai gastar muito mais tempo do que, porque é muita informação, já que a fonte é muito abrangente. O que torna a adoção, a encontrar a informação mais rápido, é justamente os filtros que fazem com que ele saiba exatamente que evidências são as mais importantes, de acordo com a metodologia Copernic. Os filtros que o Clínica Alqui oferece, é exatamente os filtros que fazem com que encontrar a evidência que ele precisa e aplicar seja mais rápido. Então, não é um problema para ele identificar que evidência é a mais importante. Como aquele exemplo do Precedex, que eu dei. Então, ele tinha um guideline favorável e outros 15. Mas, por quê? Um é guideline e o outro é ensaio clínico randomizado. Todo o resto de informação, ele sabendo que ele quer exatamente um guideline, faz com que ele seja mais rápido na adoção. Então, não é um problema nesse ponto. E mais, o Clínica Alqui permite, como ele é atualizado em tempo real, ele consegue voltar para a informação que ele pesquisou muito rapidamente, porque a busca que ele fez fica salva. Ele salva aquela busca e aí ele pode retornar. Muitas das vezes, quando você está consultando uma base e tem muito conteúdo, você se perde nela. O que é conteúdo relevante para você, você salva. Então, isso permite... E você também pode enviar por e-mail, você pode compartilhar e discutir isso. O fato também de ter uma funcionalidade que é exportar imagens, já que o Clínica Alqui tem mais de 2 milhões de imagens, ele consegue exportar aquilo para um PowerPoint, ele pode usar, por exemplo, em uma sessão clínica e debater isso com outros colegas. Todo o estudo foi baseado na seguinte premissa. A medicina baseada em evidência é hoje uma alternativa para equilibrar a relação. Então, esse pensamento de medicina baseada em evidência, a capacidade de olhar para um full texto, de um artigo completo e saber interpretar ele, é o que vai fazer com que essa ferramenta realmente traga a efetividade para a prática e para a qualidade da assistência. Então, sim, é o que precisa ter uma mudança de mentalidade, como o Antoninho realmente falou. Outra coisa, a Eusevira, uma vez que... Hoje, o Einstein, o Sírio, a Rede Sara, algumas sociedades já assinam o Clínica Alqui. E a Eusevira oferece um atendimento pós-venda, que é constante treinamento e adoção da plataforma, justamente em conjunto com a instituição. Então, se a instituição hoje fala, vou ter um evento aqui, vai ter uma sessão clínica, a gente vem, apresenta a plataforma, seja presencial ou seja à distância de forma digital, justamente para que toda a comunidade do hospital tenha consciência que ela está disponível. O Clínica Alqui, ele fica acessível em qualquer computador da instituição, dentro da faixa de IP dela. Ele também pode ser acessado via mobile, porque ele tem um aplicativo, você pode baixar, então, a qualquer lugar, você usa a plataforma, e em qualquer dispositivo móvel ligado via VPN, a faixa de IP da instituição. Então, a acessibilidade é uma das coisas que fazem com que o Clínica Alqui também seja incorporado mais facilmente. Cada instituição assinante, ela recebe um relatório de uso. Então, como ele tem um login, você consegue ver a cada dia, se for, se precisar, a cada mês, a cada trimestre, a periodicidade a gente define, quantos novos usuários se registraram na plataforma, e mais, que conteúdos são os mais acessados. É books? É ferramenta? É journals? Isso mostra, dá um parâmetro de que especialidades e que conteúdos estão sendo mais usados. Isso é muito importante também para comprovar o retorno. Porque, além de eu saber, com o estudo que eu apresentei, que ele impacta financeiramente, no dia a dia, com os relatórios de uso, vocês têm um parâmetro do quanto ela está sendo adotada pela comunidade. A área de marketing trabalha muito com a equipe comercial, de desenvolvimento, para justamente definir que materiais, é um e-mail marketing, é um cartaz, é um treinamento presencial, que tipo de ações está hoje, a instituição já executa, que canais de comunicação ela tem para conversar com o seu corpo clínico, para justamente fazer com que a adoção seja mais rápida. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, nossos contatos, vocês têm, e a gente vai mandar um e-mail para vocês agradecendo a presença. E, por favor, fiquem à vontade para nos contactar a qualquer momento, a qualquer hora. Obrigada.